Estou aqui de boa sussa, de boa sussa Estou tomando aqui uma brecha aqui só para disfarçar, entendeu? Patrocine papai, patrocine a gente tem que aproveitar, entendeu? Que a gente não sabe o dia da manhã Estou aqui com essa frescura aqui, que não sei o que diabete inventaram Um negócio desse porra é que me inventa Estamos aqui na Praia do Forte, só o Todd, massa demais Valeu galera, tem uns pombinhos ali, acabou o pagode, o negócio está ficando fraco Está chegando uma raça aqui, olha É muita brisa Vem aqui Bessa Você está chuvando? Estou aqui com a Bessa É o meu neném É minha irmãzinha aqui, tem a boca grande, tem os problemas, mas é de boa Né Bessa? É de verdade, nós gostamos Estamos aqui né Pessy? Estamos Até dia 15 É nóis Juntos misturados Eita Ai dentro Não, aqui não Aqui não entra nada Deixaram Estou aqui longe Cadê o Fernando que eu deixei aqui? E aí Rois? Quanto Fernando que eu deixei? Quanto Fernando que eu deixei? Quanto Fernando que eu deixei? Obrigada Consegui ele entrar na água Consegui que a minha amiga entrasse na água, depois de 4 anos sem tomar banho Não quer Que que é? Ah Maria pô, tá rartando bicho Tava rartando bicho Tava rartando bicho no bicho Tava rartando bicho no bicho Tava rartando bicho no bicho Tá o cu, tá tudo Bessola Quem é mais espanhol? Bessola Eu não gosto de espanhola não Você gosta de que? Meu negócio é, é... É outro beijo Ramaria aqui Bistar Quando já é isso me respeitar Amor, respeita Cachau 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 Eu pego... Eu pego... Ih, acabou Rapaz, vocês param com isso moça A última Eu falo assim, tá ruim de quê? De cachaça Rui de quê? De cachaça Rapaz, tu te controla moça Tá ruim de quê? De cachaça Não, de quê? Não, fala Fala moça Hã? Vem cá mandar um beijo aqui Ele tá ruim de quê, né? De cachaça Cachaça Tô ruim de cachaça